Música São 11 horas e 22 minutos, a gente segue aqui com a nossa ronda de notícias do nosso programa da comunidade traz mais um acidente, um homem de 39 anos morreu durante um acidente no de trânsito na zona leste da capital e foi na manhã de hoje, a mulher da vítima que pilotava acabou morrendo né Bruno? Teve um dos dedos decepados, isso segundo a polícia né Márcia? O casal estava bebendo em uma loja de conveniência no coroado e voltava pra casa A Nisa tá me corrigindo aqui, quem morreu não foi ela, quem morreu foi o homem A mulher que morreu, a gente trouxe naquele outro caso lá, que a mulher morreu, o homem foi atendido E detalhe, o homem é natural de Santa Catarina, viu? Vamos conferir os detalhes com o repórter Juscel Paiva Olha Márcia e Bruno, o acidente foi bem nessa curva aqui da Alameda Cosme Ferreira na zona leste de Manaus A vítima, ela foi identificada como Van Douglas Aroísio de 32 anos Segundo informações da polícia militar, o Van Douglas e a mulher dele, eles vinham naquela motocicleta que está ali na frente Eles vinham aqui mesmo da bola do coroado Segundo informações dos policiais militares da 11ª CICOM, eles estavam bebendo em uma loja de conveniência lá na bola do coroado E por volta de 8h20 da manhã desta quarta-feira, eles retornavam pra casa na zona leste de Manaus Segundo o relato de testemunha, eles estavam bebendo no posto de conveniência da bola do coroado E possivelmente esse horário eles estavam deslocando pra sua residência, ambos estavam sem capacete A mulher que pilotava a motocicleta, ela perdeu o controle do veículo e bateu bem aqui nessa estrutura de ferro Conhecida como guarda-rei e acabaram se acidentando O Van Douglas, ele morreu no local, já a mulher, ela foi socorrida Não foi identificada até o momento, mas ela foi encaminhada ao hospital e pronto-socorro João Lúcio aqui na zona leste de Manaus Nossa senhora, a gente fica aqui abalado, né? A gente vê uma situação como essa e fica abalado Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, é aquilo que eu sempre falo, Bruno, e vou repetir Porque enquanto a gente vê acidentes de trânsito acontecendo por infração às leis de trânsito A gente precisa repetir, as leis de trânsito não existem pra punir Aliás, existem pra punir, mas não existem pra tirar dinheiro do bolso de ninguém Porque tem muita gente que diz, ah, os marronzinhos, né, que eles chamam assim, estão multando todo mundo O Detran está querendo dinheiro? Não, não é isso A multa existe pra quem comete infração A infração e a punição existem pra quem está desrespeitando a lei As leis de trânsito estão ali pra trazer segurança pro trânsito Pra garantir a nossa segurança, pra garantir a nossa integridade física E pra garantir que a gente consiga trafegar no nosso trânsito Indo e voltando pra casa bem Então quando a gente vê mais uma vez desrespeito às leis de trânsito O descumprimento às leis de trânsito, a gente infelizmente tem resultados como esses Graças a Deus tem muita gente que sofre um acidente Aprende e nunca mais bebe e dirige Agora tem muita gente que não dá tempo de aprender Se não aprendeu no amor, vai aprender pela dor, não adianta Então bebe, não pega o carro A questão é o lance do carnaval, vamos falar desse lance do carnaval Porque as pessoas parecem que ficam malucas Vou aproveitar todos os blocos, vou aproveitar, vou beber todos os outros Calma gente, a vida é só uma Não precisa A vida é uma e é muito relo, ainda tem muita coisa ainda pela frente Não é? É complicado isso Porque não chamam, ó, tem vários aplicativos de transporte na cidade Tem o Disque Pilec O Detran deixou o Disque Pilec aí à disposição pra dar carona pra quem estivesse bêbado Tudo isso pra garantir a integridade física E mesmo assim a pessoa se acha Porque a bebida, Bruno, ela dá coragem Você fica se achando super-herói Você acha que você tá capaz de tudo E não está E diz ainda que quando bebe, dirige melhor Isso não é verdade Não existe Isso não é verdade Infelizmente a gente traz esse caso aí Tá tão errado que fica achando que dirige melhor Desse rapaz, desse moço aí Que infelizmente morreu por mais um acidente de trânsito aqui na capital E ainda tem mais uma Eles passaram a noite toda Eles estavam sem dormir Estavam sem dormir A noite toda sem dormir E estavam bêbados Ou seja, provavelmente ela deve ter cochilado Ela deve ter perdido ali a coordenação ali, né? Deve ter caído no som Piscou por um minuto E aí acabou morrendo Matando uma pessoa Que ela tava na condução da moto, né? Infelizmente a gente vê aí E ela vai ficar com lesões gravíssimas Que ela teve Eu não sei se conseguiram pegar o dedo dela Ainda colocaram no gelo Porque pra poder fazer o reimplante Tem que ter determinado cuidado Com o membro decepado Na hora que ele é decepado Mas fica aí o atendimento dela E infelizmente tem gente que vai chorar um corpo hoje É verdade Agora a gente vai falar de mais um caso São 11 horas e 26 minutos Porque policiais do grupamento antibomba Detonaram um explosivo na tarde desta terça-feira Na colônia Oliveira Machado Na zona sul da capital Ele foi deixado em frente à delegacia do bairro Acreditem Em frente à delegacia do bairro A gente vai conferir na reportagem A rua Desembargador Felizmino Soares Na colônia Oliveira Machado Precisou ser fechada Toda a área foi isolada pela polícia E o grupamento antibombas foi chamado O explosivo foi encontrado no estacionamento da delegacia Perto de uma parada de ônibus Foi um funcionário que achou O objeto foi detonado e vai passar por perícia A situação da detonação é uma ação padrão O grupo Machado não trabalha com necessidade de ser ou não Eles detonam o objeto Não que ele estivesse causando um perigo enorme Mas eles detonam para que os fragmentos possam ir para uma perícia Posteriormente para dizer se era ou não um objeto explosivo Segundo os policiais do grupamento antibombas O explosivo era improvisado Somente após a perícia a gente pode dizer o que tinha dentro Mas de fato era um atacado explosivo Ainda não se sabe quem deixou no local e nem com que intenção Mas as câmeras de segurança da área devem ajudar na identificação Que cabuloso isso A gente viu aí na reportagem de Marquinhos Pereira Que o policial na ronda dele ele viu ali E agora a investigação é para ver quem é esse rapaz Ou essa moça que deixou aí esse antibomba As câmeras de segurança devem ajudar aí com as imagens Para mostrar realmente quem foi essa pessoa aí Agora a gente muda de assunto Porque são 11 horas e 28 minutos aqui na cidade de Manaus E ela já está aqui preparada do meu ladinho Com um recadinho para você E aí Marcinha, tudo bem? Bruno, deixa comigo que eu falo com você que está aí do outro lado Que a gente que é mulher tem que se prevenir contra a osteoporose Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa Que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna E é uma das principais causas de fraturas Por isso a gente não pode tomar qualquer cálcio não Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã Dá uma olhada aí nesse depoimento O meu médico me disse que depois de uma certa idade A gente começa a perder massa óssea E me pediu para fazer a reposição de cálcio Então eu comecei a tomar o calcitrã Porque eu já tinha visto na TV Depois de um tempo eu retornei ao médico Refiz os meus exames E vi que a reposição estava dando muito certo Calcitrã é bom mesmo Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã Você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz Tome calcitrã MDK Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã Tome calcitrã O cálcio certo para você não se arrepender depois Calcitrã está a venda em todas as farmácias do Brasil Agora, se lhe oferecerem outro produto Não aceite troque de farmácia Mas não troque calcitrã por outro cálcio Bruno, contigo Obrigado, Marcinha Obrigado Olha, você pode continuar ligando você de casa aqui Para o programa da comunidade Porque você sabe que hoje é dia Além do menu saudável Você pode concorrer também aqui no agora premiado Com a nossa Ed do sabor natural Edinha, gente boa Ed, o que a gente vai aprender hoje no menu saudável? Explica para quem está em casa Então, nós vamos aprender a fazer um suco detox Para você que tomou algumas bebidas Ou então para você que quer emagrecer também Porque isso aqui, você tomando Você também pode perder algumas calorias Para fazer uma desintoxicação Então, assim, você que está nesse processo aí De querer fazer Mudar a alimentação Ou querendo emagrecer Você pode então estar tomando esse suco Porque é super saudável Você que está em casa Pega logo papel Pega a canetinha E vamos já aprender E fica ligadinho Porque é bom, né? É saudável Isso Além dele ser saudável Ele é delicioso Eu vou provar Porque a massa não vai tomar Ai, não vai tomar hoje não Qualquer coisa, meu Deus, aqui Olha só Para você que está em casa Liga no 33073950 E participa do nosso agora premiado É Aí você vai ligar para cá E quando a gente te ligar Você não vai dizer alô Você vai dizer É de sabor natural Lugar de alimentação saudável O quê? Beleza? Repita Não diga alô Diga é de sabor natural Lugar de alimentação saudável Daqui a pouco, depois do intervalo Tem mais comunidade Tem na minha casa agora Tem destaque de polícia E tem receita no menu saudável Intervalo na zona Já já E tem mais comunidade Tás E aí E o E aí E aí